Hello class, vamos lá começar a aula pra hoje? Então peguem o livro, abram na página 88 pra gente continuar as atividades, tá bem? Então é assim, gente, eu vou colocar aí o áudio pra vocês ouvirem e aí vocês vão ouvir primeiro o áudio da Mary aí vocês vão escrever qual é a roupa que ela está usando professora, eu não me lembro, volte aí na página mas nas páginas anteriores que tem aí o vocabulário sobre as roupas, tá bom? Roupas de verão, volte aí porque eu não estou com o meu livro físico aqui estou só com o meu livro digital, tá? Que eu não me recordo qual é a página, mas acho que é 82, 83 tá aí os vocabulários, uma dessas páginas sobre a roupa, ok? Vamos lá Você vai completar com as roupas que vocês ouvirem, ok? Em inglês Swimsuit, você vai colocar aqui em inglês O que é swimsuit? Escreve em inglês aqui, swimsuit Pode voltar no livro, não tem problema não Aqui é roupa de banho, na primeira linha, swimsuit Segunda roupa Flip-flops Flip-flops Sandália de dedo E a terceira And sunglasses E sunglasses, óculos escuros Pode voltar aí no livro, nas páginas anteriores Tem aí os vocabulários das roupas que você escreve, tá bom? Do John agora And what is he wearing? He is wearing a tank top Tank top Que que é tank top? Aí você coloca aí, que é a blusa recada Em inglês, tank top Shorts 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 em inglês, escreva Sandals Sandals Sandália E Cap Cap, que é o boné Pode voltar ao vídeo, não tem problema aí Pra você ouvir novamente Vá lá no seu livro Veja as roupas e escreva em inglês Tá bom? Vamos pra próxima questão Rise up the kid in the picture And talk to a classmate Observe a criança E Fale pros seus colegas O que que vocês vão fazer Lá atrás Na matéria complementar de vocês É Tem Lá atrás Pode ir lá no final É no final do livro de vocês Essas Tem essas capinhas duras aqui Tá? Não me recordo que é a página Porque realmente não tem no livro digital Estou sem o livro físico aqui Mas lá atrás Na matéria complementar de vocês Eu acredito que seja a última página Ou a penúltima Tem lá escrito Página 88 Então você vai destacar As roupinhas que tem lá O cabelo A roupa que tem lá E aí você vai montar aqui A roupinha nele Pode ser um menino Ou pode ser uma menina Você pode montar Tá? Ou menina ou uma menina Você escolhe Aí você destaca A cola aqui As roupas que você quer que Que esse personagem esteja vestido Pode ser menino ou menina Tá bom? Você escolhe Pode pausar no vídeo Ok? Vamos para 89 Nós terminamos esta unidade Agora vamos relembrar o que estudamos Algumas roupas como Take top e skirt Regata e saia Perguntar e responder Alguém o que está usando Exemplo Is she wearing What she wearing O que ela está usando She's wearing a dress Send us into sunglasses Ela está usando vestido Sandalho e óculos escuro E aí na sugestão Tem aí esse filme Para você ver The Beat and Beat Movers Tá? Beat Tá? Se você quiser assistir Pesquisa na internet Aproveita para assistir Nas férias Se quiser Tá bom? Vamos para a próxima página Página 90 Temos aí A próxima unidade do livro Tá bom gente? Que a gente vai começar Ela hoje também Para ver se a gente consegue Terminar O livro Já na próxima Outra semana Tá bom? Então quanto vai abrir Abril Temos aí a unidade de 8 Winter Clothes Que é roupas de inverno A gente viu roupas de verão Agora a gente vai ver roupas de inverno Ok? Vamos lá Let's start Temos aí essa imagem Vamos ouvir o que o Pitangua Tem a dizer Está muito frio Então diz assim Por que você acha Que as pessoas Dessa imagem Estão usando meias? Escreva em português mesmo Dois Quais são as outras roupas Que você poderia utilizar Na mesma situação? Escreva em português mesmo Tá bom? Ok? Pode pausando o vídeo Vamos para a próxima página Na página 92 A gente tem aí As roupas em inglês Tá? Então vamos lá Anote a tradução aí Jacket Jaqueta Pode pausando Tá? Sweatshirt Blusa de frio A diferença de jaqueta Para blusa de frio é Sweatshirt Blusa de frio Não tem nada assim na frente Para abrir ou para fechar Veste ela praticamente Jacket Já tem uns botões Ou um flashclé na frente Tá? Então jaqueta Jacket Sweatshirt Blusa de frio Sneakers Tênis Socks Meias Shows Sapatos Scurf Scarf Cachecol Cut Casaco Casaco longo Tá gente? Não é jaqueta Casaco longo Que é aberto Jeans Jeans Boots Botas Gloves Luvas Sweater Sweater Pants Calça Tá? Tá? Então esses são as roupas de frio Vamos ouvir aqui a pronúncia, ok? Ok? Jacket Shoes Sweatshirt Sneakers Socks Scarf Coat Jeans Boots Gloves Sweater Pants Ok? Então essas são as roupas de frio Perdão Winter clubs Tá bom? E aí a próxima questão diz assim Escreva as palavras e relacione com as imagens O que é que você vai fazer? Você vai formar aqui Primeiro as letras verdinhas na letra A Então C, O, A, T Aqui Depois as letras vermelhas S, C, A, R, F Aqui Então letrinhas verdes aqui Nessa ordem Mesma ordem Letrinhas vermelhas Nessa mesma ordem Aqui na letra B C Letrinhas roxinhas Aqui na letra C Nessa mesma ordem Letra D Letrinhas azuis Nessa mesma ordem Aqui Tá? Letra E Letrinhas azuis Verdes Acho que é um azuco Né? Claro Aqui na letra E Primeiro essas letrinhas azuis Na letra F As letrinhas vermelhas Nessa mesma ordem Aqui Depois que você formar as palavras Os nomes das roupas em inglês Você vai relacionar Qual é a letra A aqui A palavra da letra A que você formou Qual é o nome da roupa Você vê qual foi Coloca a letra A dentro do quadradinho Letra B Qual foi que você formou a palavra Verifica qual é E coloca dentro do quadradinho Assim que você vai fazer com as outras Tá bom? Você pode olhar assim aqui Não tem problema Tá bom? Façam aí essas atividades de hoje E aí na próxima aula a gente continua Ok? Vai Vão 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 Vão